Conta pra nós aí, os namores da estrada. Conta a história aí pra nós, já que é essa provavelmente, mas é a última viagem nova junto aí na rua da Espanha. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Bora pra Fortaleza? Não, bora. E aí, de Campo Maior que eu tô falando pra vocês, não é o que você está pensando, é outra coisa, muito diferente. Porque eu gosto da mesma fruta que você gosta. Ué, é... Fabiana. O que é isso, louco? Ah, e você prefere tombar a carreta? E eu ia tombar? Vai, faz isso só com a mão no final. Não. Acabou. Transcrição e Legendas Pedro Negri